Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, trai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça. Fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade, e venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Escola da Divina Vontade, vou fazer uma partida da Escola da Divina Vontade, estudo 57. Estudo 56, parte 9, do volume 30 ao 36. A Divina Vontade forma a paralisia de todos os males e o querer humano paralisa os bens. Amar é possuir. Como Deus se formou na criatura e a criatura em Deus. Medos sobre os escritos. Então, nessa Escola da Divina Vontade, começou com... A Aline estava falando sobre... Sobre o... Pedindo perdão para as pessoas por causa de... De tudo que ela já falou sobre a santidade humana. Por causa de um comentário de uma pessoa no nosso grupo, que falou que antes tinha muito escrúpulo, que pensava muito... Que já tinha deixado de comungar muitas vezes por escrúpulo. E que... Eu já tinha falado também isso para o próprio esposo, né? Para não comungar. Para outras pessoas tinha... Além de ter deixado de comungar, tinha deixado... Tinha feito outras pessoas não comungar também por escrúpulos. E aí, na hora, ela falou assim... Não, mas você não teve a intenção de ofender Jesus. Você não sabia... Que era... Que isso não agradava a Deus. Você não sabia. Então, você fez isso por amor. Né? Foi por... Você tinha uma ignorância. Então, Jesus perdoou. Então, a sua intenção era pura, né? De agradar a Deus. E tudo. Mas aí... Hoje, a pessoa vê como escrúpulo. Vê que ela não poderia ter feito isso. Por quê? Por causa do livro do céu. Pelo que Jesus fala no livro do céu. Ele que revela isso no livro do céu. Antes, a pessoa não sabia... Que... Que ela não tinha que comungar. Que ela poderia comungar. Que era uma ofensa a Deus. Que ele... Que ele espera, né? Que a gente comungue. Que ele quer que a gente comungue. Que muito... Isso está no livro do céu. Então, como que a pessoa ia saber? Não tinha o livro do céu? Então... Aí... Muitas vezes, nos vídeos... É... A Línia chamou a atenção das pessoas. Falou da santidade humana. Que não é isso que Jesus quer. Ele fala muito da santidade humana no livro do céu. Que é a santidade das virtudes. Que agora ele quer a santidade divina. Então, muitas vezes, ela chamou a atenção. Corrigiu as pessoas. Só que as pessoas não... Às vezes, se sentiam injustiçadas... Pelo que ela estava falando. Porque... Elas não... Não tinham essa informação. Não tinham esse conhecimento. Então... Era ignorante. Era ignorância, né? E aí, quando ela viu esse fato lá no grupo... E ela mesma falou... Não, mas você não tinha a intenção. Aí, tipo assim... Caiu a ficha, né? Mas... Caiu a ficha. Que a pessoa que estava ouvindo o vídeo... Que estava... Ouvindo tudo que ela estava falando... Não tinha esse conhecimento. Mas... Aí... Ela também tem que pensar. Ela também pensa, né? Eu também estava na ignorância. Eu não tinha esse conhecimento. Então, a gente... Se... Ela pede perdão. E as pessoas perdoam. E isso gera toda essa... Essa... Digamos assim... Essa confusão. Gera... Amor. Porque... Ela tem que se perdoar. Por ter falado. Não ter entendido. Que não tinha esse... Esse conhecimento. Nessa luz. Essa chave. Na cabeça. De que as pessoas estavam ouvindo. E... E elas... E elas não tinham... Esse conhecimento. E a pessoa também... Que ouviu. E ficou às vezes chateada. Tem que perdoar. Porque... A Aline também não tinha esse conhecimento. Entenderam? Então, assim... Toda essa confusão. Quando a gente queima... Toda essa parte humana. O que gera? Só amor. O que gera? O que gerou tudo isso? Amor. O fruto de tudo isso? Amor. Como a gente hoje está... Está meditando no nosso grupo. Sobre a fogueira do amor divino. Que o nosso humano tem que ser queimado na fogueira do amor divino. Então, isso é coisa humana. Os nossos atos humanos que a gente oferta para ser queimado na fogueira do amor divino. Então, a pessoa que está corrigindo e a pessoa que está sendo corrigida se coloca nessa fogueira para ser queimado o humano e ficar só o conhecimento, ficar só a luz, só o amor. Aí, de tudo isso que gerou amor, gerou conhecimento, gerou luz. Tudo isso que aconteceu gerou luz. Então, ela não pode, se depois de ter esse insight na mente. As pessoas não tinham conhecimento, por isso que elas continuam vivendo a santidade humana. Elas não têm o conhecimento. Então, elas vivem a santidade humana porque é o que elas sabem viver. E elas fazem isso por amor a Deus. E aí, elas vivem assim. Mas aí, o que Jesus quer agora? A santidade divina. Mas, todo esse tempo que a gente não tinha, que ali não tinha esse insight, tudo isso que gerou, gerou conhecimento, gerou luz, gerou amor. E a pessoa que foi corrigida, se ela perdoa, se ela, o que é que ela, para ela perdoar, para ela ouvir tudo isso e perdoar, ela está morrendo para ela mesma. Ela morre, ela tem que morrer para ela mesma e se perdoar a pessoa que está falando, por quê? E ficar só com a informação, entendeu? Assim, a pessoa está ouvindo que ela está sendo corrigida, falando da santidade humana e ela vive a santidade humana. Ela se apega com a santidade humana, com a santidade das virtudes. Tem uma pessoa falando que Jesus agora quer a santidade divina. E ela tem que morrer esses sentimentos que ela sente, orgulho, assim, tipo... Tem a tendência de ficar chateada, de se sentir injustiçada. Tem que queimar tudo isso na fogueira do amor divino e ficar só com a informação que é essencial, só com o puro de Deus. O que é o puro de Deus? Ele quer agora a santidade divina. Então, tudo isso, todos esses pensamentos, esses sentimentos que vem na gente, morre, tem que morrer, tem que queimar tudo. Tanto é difícil para a pessoa que corrige, como para quem está sendo corrigido. Mas tudo isso tem que morrer, ser queimado, que ficar só o divino. O humano tem que ser queimado. O humano se queima e fica só o divino. Então, se a pessoa se tem humano, o que que acontece? O bem é paralisado. Tudo isso que foi feito até hoje, tudo que aconteceu, aí gerou perdão. Deve que ela vir pedir perdão. A gente perdoa, as pessoas perdoam. Tudo isso gerou amor. Se não tivesse nada de divino aqui nessa missão, ela acabaria nesse dia que a Aline teve esse insight, né? Como ela mesmo falou, se eu, depois de ouvir isso, tivesse, fosse humano, se eu fosse humana, tinha queimado tudo. Tinha desaparecido esse canal. E não ficaria nada, porque depois de passar pela fogueira do amor divino, o que fica é o divino. O humano desaparece. Se só tem humano, vai desaparecer tudo. Mas como aqui não tem humano, tem divino, fica o divino. Os vídeos estão aí. Ao contrário do que poderia acontecer se tivesse só humano, os vídeos estão todos públicos. Todos públicos. Todos públicos. Está aí mesmo que ela tenha falado alguma coisa, mas está aí tudo público. Porque o que faz uma obra, um bem paralisar, e esse canal aqui é bem, é um bem, é a vontade de Deus acontecendo, é a vontade de Deus sendo conhecida. O que faz paralisar esse bem é a vontade humana. É a vontade humana que paralisaria esse bem. É a vontade humana. É começar a pensar em si mesmo e falar, nossa, mas eu errei, eu não sabia disso, eu tinha que saber, eu não podia ter falado isso. Isso é humano. E ele morre. E fica só o bem. O divino, ele só, quando o humano desaparece, o que é que fica só o divino? Então, a intenção de tudo que foi falado aqui, de que sempre foi falado nesses vídeos, é expor o que Jesus quer, expor a vontade dele. E ele expõe muito no livro do céu que ele quer agora a santidade divina. Então, o que foi feito foi isso. Falar do que Jesus quer, se debruçar sobre isso, corresponder ao apelo dele. Ele fala isso claramente, eu quero a santidade divina, eu criei todos para viver a santidade divina, para viver com a minha vontade. Então, o que estava sendo feito é isso. Então, a gente só tem que olhar isso e deixar o resto queimar. Sabe? Esquecer de si mesmo, entendeu? Eu não sou nada. Tanto quem fala como quem está ouvindo. Só focar na vontade de Deus, o que ele quer, que a vontade dele seja conhecida. Ah, entendi. Então, ele não quer mais santidade humana, ele quer que a gente viva a santidade divina e não a santidade das virtudes. É isso que a gente tem que focar. E esquecer todo o resto, queimar todo o resto. E isso, ah, não é uma coisa que acontece uma mágica assim e a gente passa por esse processo sem sentir dor, sem um sacrifício. Tem um sacrifício para poder queimar esse humano e ouvir só o divino e ficar só com o puro de Deus, só a divina vontade, só o que Deus quer. É um sacrifício, mas justamente esse sacrifício é o que mantém a fogueira do amor acesa. Aqui Jesus falou que o amor é um fogo e o fogo, ele precisa da lenha para poder se manter aceso. Então, esse sacrifício que a gente faz de doar o nosso humano, de deixar essas misérias serem queimadas, é o que mantém o amor aceso. É o alimento do amor, esse sacrifício. Ouvir tudo isso com sacrifício, doação, sacrifício. Aí, outra coisa que foi falado nessa escola, no estudo 56, foi que Jesus falou sobre as pessoas com dificuldade de partilhar, né? Jesus revelou sobre isso, que as pessoas têm dificuldade de partilhar, que elas ouvem muita coisa, se esforçam muito e não conseguem falar. E aí, ele estava esclarecendo sobre isso. E, às vezes, a gente cobra muito que as pessoas partilhem, né? A gente fica assim, que a gente sabe que a gente ouve Jesus falar que a vontade dele quer ser conhecida, que ele quer que é o conhecimento que faz o reino da divina vontade se formar na nossa alma. A gente ouve tanto Jesus falar sobre isso. E a gente sabe que quando a gente fala de algo, você aprende. Então, você está, sabe assim, falar, partilhar. A gente está doando o que a gente está aprendendo. Porque o que fica na nossa alma, assim, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o reino da divina vontade. Todas as criaturas voltando à ordem primordial da criação. E a gente sabe que isso vai acontecer através do conhecimento. Então, a gente quer muito levar esse conhecimento para todos. Então, a gente ouve o que Jesus está falando e já doa essa luz, já doa esse conhecimento para poder expandir esse reino. E aí, a gente está num grupo de estudo, onde todos, onde Jesus deu essa orientação para a gente partilhar, falar da divina vontade, falar dessas verdades, entender. É muita coisa, a gente estuda junto. Então, a gente quer que o outro também fale, não fique só ouvindo. Daí, a gente, às vezes, fica cobrando, né? Mas aí, Jesus veio falar nesse estudo para a gente ter paciência. Porque tem gente que tem dificuldade, que ouve muito, 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 mas tem dificuldade de partilhar, de colocar isso para fora. Uns conseguem mais rápido, outros mais devagar. Mas todos têm capacidade. E aí, Jesus aceita as reparações de quem ainda está só ouvindo. Porque tem muitos que não se interessam pelos escritos, né? Tem muita gente que nem se interessa em ouvir. Então, Jesus aceita as reparações de quem está só ouvindo ainda e não está falando. Mas, isso não quer dizer que, ah, então eu vou ficar só ouvindo. Jesus aceita minhas reparações porque eu só estou ouvindo. Tem muita gente no mundo que está ouvindo um monte de coisa e não está ouvindo. E eu estou aqui ouvindo, então eu vou ficar nisso. Mas não é isso. Ele fala, todos têm capacidade para ser obrante e falante. Para falar, para ouvir tudo, para entender tudo e falar. E viver com a vontade dele, deixar ele agir através de você. Todos têm capacidade. Jesus aceita as reparações de quem ainda está só ouvindo. Porque tem muitos que não se interessam pelos escritos, beleza? Porém, ele trouxe, aí beleza, tá bom, Jesus aceita. Só que ele trouxe um exemplo de uma pessoa que ela, na escola, uma pessoa assim, ela é uma prima da Aline. Na escola, ela não abre a boca para falar nada. Já repetiu de série várias vezes. Não consegue passar de ano porque não falava, muito tímida. Não conseguia nem pedir para ir no banheiro direito. Mas na casa dela, quando era na casa dela, dentro da casa dela, ela fala direitinho. Sabe se defender, defender seu ponto de vista com a mãe dela. Por quê? Porque são coisas do interesse dela. Então, quando é uma coisa do interesse dela, ela passa por cima dessa timidez. E fala. Então, por quê? Né? Estranho, né? Quando é do interesse da pessoa, quando ela coloca a vontade dela, ela passa por cima de tudo. Da timidez, da dificuldade todinha. E fala. E defende seu ponto de vista. Porque ela quer muito defender as coisas dela. Então, Jesus trouxe esse exemplo. Para a gente ver o seguinte. Quando a gente tem interesse numa coisa, quando uma coisa é assim, só é o primordial, é tudo na nossa vida. A gente passa em cima de tudo, passa em cima da... Não se importa com a gente. Quando você tem vontade de fazer uma coisa, você faz. Quando você tem interesse. Então, o que pode estar faltando para entender a divina vontade e falar dela e ser obrante falante, é o interesse. Entender que a divina vontade é sua. Que você quer o que Deus quer. Que o reino é seu. Então, pode ser que tem pessoas que ainda veem a divina vontade como algo de Deus. É Deus que quer esse reino da divina vontade. É Deus que quer os filhos da divina vontade. E eu estou aqui tentando colaborar com ele, mas é uma coisa dele. É ele que quer. Igual, gente, por exemplo, se você tiver um empreendimento, uma... Se você trabalha, por exemplo, tem uma... Deixa eu ver aqui. Você trabalha junto com uma pessoa que ela tem um projeto de fazer uma loja de roupa. Sei lá, uma loja de roupa. Um exemplo. E aí o sonho é da pessoa. De ter uma loja. Tem uma amiga sua que você conhece. Que ela sonha e tem uma loja de roupa. E ela planeja, e ela faz, e ela passa a noite pensando nisso, e planejando. E correr atrás de fornecedor das roupas, da loja pra colocar e tudo mais. E ela te chama pra trabalhar com ela, como funcionária dela. Mas a loja é dela, o plano é dela, o sonho é dela. Você vai só colaborar, assim, sendo uma empregada dela. Então, você vai trabalhar todo dia lá na loja. Vai torcer que a loja dê certo, começou agora. Você vai torcer que dê tudo certo, que ela consiga os clientes dela. Você vai atender bem as pessoas, você vai fazer ali o que tiver que fazer. Mas você vai embora pra sua casa e vai esquecer daquele negócio. Vai embora pra sua casa e deixa ela se virar lá com os clientes. Vai embora, volta no outro dia e trabalha. E no final do mês você recebe o salário. Mas você não vai dar sua vida por essa loja, por esse projeto dessa loja. Porque não é seu. Você vai lá, trabalha e vai embora. E no final do mês você quer seu pagamento, só isso. Mas agora a diferença, por exemplo, você vai, ela fala assim. Eu quero montar uma loja e vai ser de nós duas. Nós duas vamos trabalhar pra esse projeto. E nós duas vamos trabalhar. É nossa, a loja é nossa. Nós vamos trabalhar juntas. Aí é outra coisa. Porque é um projeto que é seu. E você compra aquela ideia, você fica encantado. Nossa, é realmente maravilhosa. Eu quero também isso. Isso também é meu. Esse projeto é meu. Vamos fazer junto. Vamos criar junto. Fazer junto. É outra coisa. Totalmente diferente. Então é a mesma coisa. Isso é um exemplo mais bobo. Pra gente entender assim. Você pode estar vendo, às vezes, de forma inconsciente, o reino da divina vontade como uma coisa de Deus. E que você tá só colaborando. Ah, eu vou aqui colaborar. Vou fazer minha partilha. Vou colaborar. Porque pra Deus ter os filhos dele. Não tem que ser querer ser... É seu. Tem que ser uma coisa que é sua. Sabe assim? Tem que ser a vontade de Deus ser a sua. Não a dele e você colabora. Não. A vontade de Deus é sua. A mesma dele é a sua. Se funde. Se une. E aí, como... Aí, se é uma coisa sua, você vai ter total interesse. Vai passar por cima de sua pequenez, de sua timidez, de tudo. Igual essa prima que a Aline falou. Pra poder alcançar seu objetivo. É seu. Igual esse exemplo da loja. A loja é sua. Você vai virar à noite. Vai no início. Pra poder colocar tudo em ordem. Porque é ser uma coisa sua. Você vai se doar. Vai doar tudo que você tem. Vai virar à noite lá trabalhando. Pra poder colocar a loja. Pra inauguração da loja. Mas se não for uma coisa sua. Você vai lá trabalhar no seu horário. Vai embora. Esquece. Deixa o dono lá se virar. Mas se é uma coisa sua. Você vai dar seu sangue. Você entendeu? Você vai dar seu sangue. Se é uma coisa sua. Então, o que pode estar faltando é isso. Você entender. Eu sou parte desse plano. Eu sou parte desse plano. É um plano meu também. Não pode ver a divina vontade como algo de Deus. É seu. Tem que sair do estado de fazer a vontade de Deus. Para viver com a vontade de Deus. E defendê-la com unhas e dentes. São seus interesses próprios. Deus fala muito. Aí tem que pegar o livro do céu. Tem que ter vontade. Tem que estudar. Entender sobre isso. O que é fazer a vontade de Deus. E viver como filho. E o que é viver fazendo a vontade de Deus. E viver como servo. Ele explica isso. Muitas vezes no livro do céu. Qual é a diferença? De viver com a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. E viver como filho. Todos temos capacidade de falar da divina vontade. Quando ela se torna 100% nossa. Quando é uma coisa sua. Você defende com unhas e dentes. Você passa em cima de tudo. Você não mede esforços. Não coloca empecilho. Não coloca. Porque é a sua vontade. É seu. Então você tem total interesse. Jesus deseja todos sendo obrantes falantes. Então ele falou sobre isso. Aceita as reparações de quem ainda só ouve. Tem dificuldade de partilhar. Mas no entanto ele falou. Que é todo mundo falando. Entendendo e tendo a vontade dele como própria. E defendendo com unhas e dentes. Como o exemplo dessa moça aqui. Quando é coisa que não é do interesse dela. Ela não fala nada. Mas quando é. Ela fala tudinho. Um conselho que lhe deu. Não ouvir muitas coisas. Ouvir a sua. A gente tem no grupo. Parceiras. A gente tem que fazer a nossa partilha. E ouvir a partilha. No mínimo da nossa parceira. Para poder colaborar. Dar um feedback para ela. Não é só falar assim. Oh fulano. Você não entendeu essa parte aqui. E corrigir a pessoa. Não é só isso. É para a gente estudar junto. Um a ouvir. Porque às vezes a gente fala. E como são muitas partilhas. Muitos áudios. Nem todo mundo consegue ouvir a partilha de todo mundo. Então você ouve no mínimo da sua parceira. Para aquela luz ser recebida ali. Para aquela. Né. A pessoa. Entender o que você falou. Dar o feedback. Colaborar. E falar. Então. Não ouvir muita coisa. Ouvir só. A sua parceira. Ouvir a Aline. Porque ela que vai. Ela coloca o tema. Ela fala. Jesus dá a luz. Assim. E a gente fazer a nossa partilha. E ouvir o que a Aline falou. E ficar conectado nessa luz. Então. Ontem mesmo. No nosso grupo. Jesus falou coisas importantíssimas. Sobre como é. Como. Sobre a missão. Que a gente está fazendo. Sobre como está. Como ele está conduzindo. Né. Quando ele falou da fogueira. Do amor divino lá. Então. Está todo mundo conectado nessa luz. Jesus está falando. E para a gente. Está ouvindo. Conectado nessa luz. Não ficar assim. Fazendo uma. Uma partilha assim. Uma meditação totalmente. É. A parte. Assim. Sabe. Sem ter ouvido. O que. O que está sendo falado. Claro que não consegue ouvir. Tudo. 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 De todo mundo. Mas. O principal assim. Ouvir a Aline. Ouvir a parceira. E se tiver tempo. Ouvir outra pessoa que você gosta. E ruminar aquilo. Entender. Não é só ouvir também. A gente tem que ouvir. E. E meditar. Entender. Compreender. Não adianta ficar ouvindo. É igual. Se você comer. E não. Fazer a digestão da comida. Então. A palavra de Deus. É alimento para a nossa alma. E ela precisa ser digerida. Entendida. Senão você não consegue tirar ali. Os nutrientes daquele alimento. Você vai continuar com fome. Você vai continuar na ignorância. Porque se você não parar. Para entender. E entender. E ler. E entender. E ruminar. E vai fazer suas coisas. Como ele falou. Compreender. Trabalha prestando atenção nos seus ofícios. Observando. Ficar atento em Deus. Ele fala pelas circunstâncias. Ficar mais tempo com Jesus. Ouvir o parceiro. E dar um feedback. Não é só correção. E deixar Deus. Aí. Dar esse feedback. Ouvir. Mas. E fazer suas coisas. E não ficar tão. Só ouvindo. 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 E não parar. Para. Compreender. Aquilo que você ouviu. Então. Às vezes. Você ouve. Aí. Vai fazer uma coisa. E fica pensando naquilo que você ouviu. Entendendo. O que Jesus está falando. E aí. Você está fazendo suas coisas. E Deus vai falar. Através das circunstâncias. Das circunstâncias da vida. E não é só. Nos áudios que a gente ouve. Ele fala o tempo todo. Através até do seu filho. Das circunstâncias. Das circunstâncias que acontecem. Né. Como a Aline falou. Nesse. O exemplo do. Que ela estava fazendo a comida. E. Ela tinha falado uma coisa com o esposo dela. E aí aconteceu um fato. Enquanto ela estava fazendo o almoço. Que mostrava. Que ilustrava. O que ela tinha falado para ele. Ela falou para ele. Sobre a abnegação. Aí aconteceu um fato. Que ilustrava o que? A abnegação. Se ela não estivesse atenta. A olhar o que tinha acontecido. A prestar atenção. Nas circunstâncias. Ela não tinha entendido. Tinha passado batido. Aquela. Aquela luz. Aquele entendimento. Aí ela foi explicar para o esposo dela. Você viu o que aconteceu? Isso é a abnegação. Ele viu claramente. Ah. Ficou muito mais fácil entender. Com esse exemplo. Claro. Real. Que aconteceu agora. Na minha frente. Então a gente fica assim. É. Sem. Sem. Perturbação. Porque às vezes a pessoa fica tão. Ouvindo tanta coisa. Tanta coisa. Que fica até perturbada. Querendo entender. Entender. E ouvindo. E ouvindo. Não para. Só fica com a mente cansada. E não consegue. Absorver. Né. O que foi falado. Então ficar mais tempo com Jesus. Ouvir. A parceira. E dar um feedback. Não só. Não é só. Tá. Ficar mais tempo com Jesus. Conversando com ele. Meditando. Conversando com ele. Não só. Conversando no grupo. Com as pessoas. Conversar diretamente com Deus. Na sua alma. Sabe. Dentro de você. Em oração. Deixar Deus ser. Deixar Deus ser vida. Na sua vida. Deixar a divina vontade. Ser uma presença simples. Natural. No ordinário da vida. Os acontecimentos. Deus fala através dos acontecimentos. Se não estiver atento. Perdemos. Precisamos do outro. Tá. Esse aqui já é outro assunto. É que eu fui anotando aqui. O que eu ouvi. Deixar Deus ser vida na sua vida. Ver Deus nas circunstâncias mais simples. Deus está nessas coisas ordinares da nossa vida. Na conversa que você tem com seu esposo. No almoço que você está fazendo. A panela caiu. Derramou toda a comida. Às vezes Deus tem uma mensagem ali pra você. Naquela comida que caiu no chão. No seu filho que está falando. Não sei o que. Ficar atento. Que ele não fala. Deus fala. Tem um trecho que Jesus fala assim. Deus fala diretamente. A vida divina se manifesta. Diretamente na alma. Então você conversando com Deus. Deus falando. Você entendendo as coisas. Na criação. E nas circunstâncias da vida. A divina vontade está ali. Naqueles atos que estão acontecendo. Então tem que ficar atento. Não pensar que é uma coisa assim. Longe. Distante. Glamurosa. Deus está. No simples. No natural. No ordinário. Se eu não enxergar isso. Se eu não entender. Se eu não tiver essa consciência. Ele está na minha frente. Eu não estou vendo. Ele vai estar na minha frente. Eu não estou vendo. Ele está no ar que eu estou respirando. E eu estou. Ai. Eu não entendo. Onde que Deus está. Cadê Deus. Onde que está a divina vontade. Está no ar que você está respirando. Está na batida do seu coração. Você às vezes não enxerga. Fica procurando ele lá nas alturas. E ele está aqui no toque da sua mão. Precisamos do outro para entender o livro do céu. Então por isso que a gente estuda em grupo. porque sempre a pessoa... Por isso que tem as partilhas. Porque você entende. Você lê o livro do céu. Deus te mostra alguma coisa. A outra pessoa lê e vê outra coisa. Deus é muito infinito. Ele é infinito. Então a luz que sai do livro do céu é infinita. Então um vai ajudando o outro. Jesus mostrou que tem entendimento. Mas falta a palavra. O ver na sua vida. Então muitas pessoas entendem. Mas não conseguem expressar e falar. Justamente porque entende. Vem aquela luz na hora que está ouvindo. Mas não fica pensando. E ruminando. E fixando aquela luz na mente. E falando. Se você começar esse exercício. De receber a luz que Jesus está falando na sua mente. De forma infusa. E falar aquilo que vem na sua mente. Você vai conseguindo. Fazendo esse exercício. Conseguindo colocar em palavras. O que você ouve na sua mente. Então é um exercício diário. Tem que colocar em prática. Tipo assim. E aí você fala. Ah, mas eu não entendi direito. Aí depois eu falo. E aí vai ter uma correção. Aí a pessoa vai me corrigir. Porque eu não entendo direito. Eu não tenho as palavras certas para falar. Eu posso falar alguma coisa. Aí isso tudo tem que morrer. Que é o que a gente estava. Que a gente estava falando ontem. Que Jesus estava falando da fogueira. O amor. Ele falou assim. O amor é um fogo. E esse fogo precisa ser alimentado. E a gente entendeu. Ele explicou. Tudo que a gente faz. Na divina vontade. Tem um sacrifício. Esse. Quando a gente é corrigido. É uma doação que a gente está fazendo. Você se doa. Tudo que a gente faz para Deus. Na divina. Tudo que. Não é a gente que faz. É ele que faz. Mas tudo assim. Tudo que a gente vai fazer. Que Deus vai fazer através de nós. Tem um sacrifício. Por exemplo. Aí foi o exemplo da correção. Acho que eu já até falei. Estou repetindo. Mas vamos lá. Se você fala. E vai ser corrigido. Não tem problema. Você está doando. Sabe por quê? Porque quando você fala. E a pessoa te corrige. Essa correção. Essa. Vai vir uma luz. Um entendimento sobre. O assunto. E vai virar luz para todo mundo. Para o passado. Presente. Futuro. Então você entra na fogueira. Para ser queimado. Para ser purificado. E aí vai ficar só o divino. E essa luz que vai sair. O que aconteceu. A correção que aconteceu. Queima tudo na fogueira do amor divino. Fica só a luz. E você só pensa nisso. Amém. Glória a Deus. Aprendi. E não só eu aprendi. Várias pessoas aprenderam. Foi uma doação. Um sacrifício. E é isso que alimenta o fogo do amor. O sacrifício. O termômetro do amor. É o sacrifício. E a pessoa para te corrigir. Também tem que fazer um sacrifício. Porque ela tem que abrir mão dela mesma. Ah. Eu não quero ser desagradável. Então tem gente. O humano pensa assim. Eu não vou corrigir. Porque eu vou ser desagradável. Então você entra na fogueira. Purifica esse. Essa coisa. De não querer ser desagradável. Você entra na fogueira. Deixa se queimar. Purificar. Esse amor de Deus. Purifica. Mata o que é humano. E fica só o divino. E aí é isso. Aí Jesus. Ele quer. Entrar na nossa alma. E falar através da sua pequenez. Ah tá. Eu lembrei da que a Ruth falou. Foi muito interessante o que ela falou. Na parte de ontem. Sobre isso. De você falar alguma coisa. E ter alguma contaminação. Ter alguma coisa ainda do seu eu. Alguma coisa. É como se fosse. O que você pensou. O que veio na sua mente. Quando você tá lendo o livro do céu. São pérolas. Mas são pérolas. Que às vezes tá empoeirada. Tem uma poeirinha ali. Uma poeira. Aí vem outra pessoa. Que já leu o livro do céu. Que já tem mais entendimento. Que já tá há mais tempo estudando o livro do céu. Que já tem um processo. Já passou pelo processo de purificação. Aí a pessoa vem. Passou pra essa poeira. Pra falar assim. Fulano. Isso aqui não. Esse jeito que você entendeu. Não é bem assim. Então vem só pra essa poeira. E purifica. E fica só aquela pureza ali da pérola. E você não tem que se importar de passar por isso. Porque aí você vai sendo purificado. Purificado. Vai tirando essas poeiras. Essas coisas. E essas poeiras é. Coisas que você já aprendeu. Sobre. Sobre. Sobre Deus. Na sua vida de oração. Você aprendeu coisas. Você tem escrúpulo. Tem um preconceito. Tem um medo. E isso vai sendo tirado. Vai sendo purificado. Purificado. Mas se você não fala. Deus fala na sua mente. Você entende o que está sendo falado. Mas você guarda. Você não fala. Você não expõe. Por medo. De ser corrigido. E aí você nunca vai ser purificado. Porque aí você não fala. Não se expõe. Aí não tem a purificação. Fica guardando. Guardando. Guardando essa sujeira. Acumulando sujeira. Sendo que o que tem que ser feito. Purificado. Essa sujeira tem que sair. E quanto mais você se expõe. Você põe para fora aquela pérola. Junto com poeira. E aí vai ser purificada. E vai purificando. Purificando. E a gente sempre vai ser purificado. Porque só Deus é perfeito. Nós não somos. Só Deus que é perfeito. Então Deus quer. Jesus mostrou que tem entendimento. Mas faltar. Jesus quer. Entrar na nossa alma. E falar através da sua pequenez. Usar o seu vocabulário simples. Não pode ter medo de falar alguma coisa. Alguma besteira. Se falar. Jesus coloca na lenha. Na fogueira. Do amor. E vai purificando. Na correção. O amor. Corrigir é amor, gente. Correção é amor. Então se falar alguma coisa. Não tem problema. Vai ser corrigido. Não tem que ter medo de ser corrigido. Que é. Ter medo de ser corrigido. É ter medo de ser purificado. Ter medo de tirar a sujeira. Tem que tirar. Dói. Dói. Mas tem que tirar. Tem que purificar. E tudo vai virar amor, luz, compreensão para todos. Quando a gente é corrigido. Quando a gente fala alguma coisa. E não é exatamente aquilo. Vai ser corrigido. Isso vai gerar entendimento. Quantas vezes aconteceu isso no nosso grupo. Quantas vezes. Milhões de vezes aconteceu. Da gente partilhar alguma coisa. Falar alguma coisa. E não ser exatamente daquela forma. Você expõe. Às vezes. Partilha e expõe. Alguma coisa que ainda é do seu eu. Da sua vontade humana. Aí vem. A fogueira do amor. Através da correção. Purificar. E você se libertar daquele pensamento. Daquele vício. De pensar em você mesmo. Aquele vício. De não. De ter. De querer o respeito humano das pessoas. Então. Teve uma vez. Eu estava contando hoje. Que eu. Eu. Eu não sabia. Eu tinha. Eu não sabia gente. Eu tinha no meu inconsciente. Um medo tão grande. De corrigir as pessoas. Mas tão grande. Eu tinha um respeito humano. Tão grande. Que eu nem tinha consciência ainda. Que eu tinha tanto respeito humano. Que eu tinha tanta vontade. Esse negócio de querer ser agradável. Aí um dia. Meu Deus. Que eu fui entender. Porque eu tinha que corrigir uma pessoa. E eu não queria corrigir. Eu senti uma. Uma repugnância tão grande. De ter que corrigir. Eu fiquei perturbada. Só porque eu tinha que corrigir as pessoas. Lá no meu trabalho. Eu tinha que corrigir. E eu não queria. Eu queria fugir. Eu não queria de jeito nenhum. Ter que passar por isso. Nossa. Meu Deus do céu. Aí. Quando eu partilhei. Quando eu falei. Quando eu fui falando. Expondo. Colocando pra fora. O que eu pensava. O que tinha acontecido. Que eu fui entender. Meu Deus. Olha aqui. A sujeira que tá aqui. Quando eu fui falando. 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 Conversando. Partilhando. Quando saiu aquela sujeira. Que Deus me mostrou. Olha aqui. O que que é a sujeira que tem dentro de você. Que tá lá no fundo. No fundo. No fundo. Preto. Preto. Muito preto. Aí. Saiu. Eu falei. Nossa. Tira isso daqui agora. Jesus Cristo. Sai daqui. Essa coisa. Essas trevas. Quando eu vi. Eu fiquei desesperada. Eu falei. Jesus. Não quero isso mais não. Agora. Imediatamente. Eu não quero isso aqui dentro de mim. Respeito humano. Queria agradar o outro. Mas se eu não tivesse falado. Se eu não tivesse exposto. Eu ia ficar com essa coisa lá dentro de mim. Sem saber que eu tinha essa coisa. Depois saiu. Saiu. Tchau. Feiuras. Tchau. Trevas. Tchau. Doeu. No dia. Eu demorei um dia inteiro. Para entender que era isso. Que. Que. Que eu não. Que Jesus estava querendo me falar. Que era isso que tinha lá dentro de mim. Eu sofri. Eu chorei. Eu chorei muito. Eu sofri muito. Eu não entendia. Eu estava conversando com a Aline. E a Aline tentando me explicar. O que que era. Que estava vendo. Que tinha alguma coisa. E eu não via. Nossa. Meu Deus. Que sofrimento. Eu entrei nessa fogueira. Depois que eu vi. Eu falei. Nossa. Quero saber mais não. Desse negócio. Então a gente tem que tirar. Ser purificado. Então. Ontem Jesus mostrou para a gente. O que significa essas correções no nosso grupo. Tem muita gente. A gente é muito corrigida. A gente fala. Aí Jesus vem através da outra pessoa. Principalmente através de Aline. E corrigir a gente. Não é assim. Você está pensando em você. Você está pensando no humano. Não sei o que. E Aline também sofre. Por isso. Ter que corrigir. E a gente entendeu. Isso é a purificação. A gente está na fogueira do amor divino. Sendo recriado por Deus. Para tirar todas essas coisas. Essas trevas. Esses vícios. Quando a gente é corrigido. Deus está tirando da gente. Está recriando. Deixando só o divino. A gente entra na fogueira. E sofre. Para poder. Tirar o que é humano. E ficar só o divino. Então assim. Ontem foi um dia incrível. Que a gente entendeu. Então é isso. A gente sofre desse jeito. Para poder ser purificado. E ficar só o divino. E matar o que é humano. Mata. Esse dia mesmo. Que aconteceu essa correção. Matou. Esse negócio que eu tinha em mim. De querer ser agradável. De querer ser. E não querer corrigir. Por que a gente não quer corrigir o outro? Porque o outro não vai gostar da correção. E não gostou mesmo. Aí eu fui corrigir. Tudo que eu tinha que corrigir. Meu Deus. Claro que a pessoa não gosta. Lógico. Tem gente. Mas existe vários tipos de pessoas. Aí eu vi pessoas que. Agradeceu depois. Chorou muito na hora. Mas depois veio me agradecer. Agradecer a Deus. Eu não existo. Deus é que existe. E teve gente que saiu. Foi embora. Porque não aguentou. Mas eu não. Aí eu não penso em isso. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. E queimar tudo isso. Na fogueira. Esse humano. De não querer fazer o que é certo. Porque era o certo. De não querer fazer o que é certo. Para poder. Pensando. No eu. Sabe. Tem que morrer. O eu morre. O humano morre. Só fica o divino. Que é a verdade. Que é a vontade de Deus. Que é a ordem. Que é o que é o certo. Tem que fazer. Faz. O resto. Queima tudo. Vira. Vira sacrifício. Esse sacrifício que. Que a gente tem que fazer. Para poder. Deixar a vontade de Deus reinar. Tem um sacrifício. Isso que é a fogueira do amor. Esse sacrifício. Aí Jesus falou num trecho. Do livro do céu. Assim. Que a vontade dele é ouro puríssimo. E que a nossa. O fio da nossa vontade é de ferro. E só o sacrifício. As penas. É que consome o fio de ferro da nossa vontade. E purifica a nossa vontade. O sacrifício que é amor. O amor que purifica. E aí. Aí a gente só tem que agradecer. Por tudo que Jesus faz. Como a forma que ele conduz. O nosso estudo. O nosso grupo. O grupo. Né. E a gente. Com essas correções. Com essas exposições. A gente é muito. Né. A gente fala. Se expõe. Expõe nossa vida. E doa a nossa vida. Para ser. Para virar luz. Para virar entendimento. Entendimento. Conhecimento. Tudo isso. É essa fogueira de amor. Amém. Fia de Jesus. Eu confio em vós. Amém.